Eu tô ligada. Ele tava torcendo pro Fernandinho. Eu sei. Aí alguém falou assim pra ele assim, mas e o beijo? Eu não gostei do jeito que ele falou. Eu não gostei do jeito que ele falou. Ele fica assim, sim. Aí ele olhou pra mim e falou. Eu já te prometi. Não, ninguém me falou. Mas as meninas... Eu já sabia que quando eu voltasse, tudo ia mudar. Ele tava lá assim, vamos segurar os imagens, porque vai achar que eu sou forte. Ele já sei de tudo isso. Ele ficava sentado assim. Fernandinho, Fernandinho, Fernandinho. Aí ele só ficava falando, Fernandinho, Fernandinho. Aí as meninas tipo, olhavam uma pra cara da outra. Porque porra, respeita, né? A Lídia não é um menino. A Lídia não é um minuto. Eu abracei a Lídia. Entendeu? Aí ele ficava fazendo um dia. Aí alguém não sei quem falou assim. Ué, mas e o beijo? Ele fez assim. O beijo eu dou lá fora. Aí a hora que ele olhou pra minha cara, eu tava assim. Você não comeu a minha comida ontem, né? Aí eu falei, não. Vamos lá beijar ele, não. Você viu o que eu falei? Eu não falei ali, não. Dá pra me casar. Entendeu? Aí... A hora que ele veio com alguma coisa de beijo, você manda assim na orelha dele. Lá fora. Não. A gente se encontra. Não. Você tá dando moral pra ele, filha. Não, então, vamos lá fora. A gente se encontra aqui lá fora. Eu vou ver tudo que aconteceu aqui dentro. Aí eu vou falar pra ele. É. Não, você pode esquecer. Porque eu falei assim. Ah, eu vou levar de recordação, de lembrança. Eu esqueci. Por quê? Porque você ia voltar. Porque eu ia voltar.